É importante que você tenha o seu vademecum aí do seu lado, tá certo? Do ladinho esquerdo do peito aí, não é não, Ítalo? Do ladinho esquerdo do peito, que é o ladinho do coração aí, deixa o seu vademecum, beleza? Aberto aí, porque a gente vai passear muito nos primeiros artigos ali do Código Penal, mas também no artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Então, sem perder tempo, na tela aí da visão, vamos lá. Olha só, parte 1 da gente aí. Meus amigos, eu trouxe esse esquema aí, tá? Trazendo um conceito analítico, um conceito analítico de crime pra gente. Por quê? Porque, veja pro sul, o crime a gente vai conceituar de várias formas, tá certo? Mas esse conceito analítico, eu quero que vocês coloquem pra vocês, lembrando que esse material, tá? Esse material vai estar disponível no nosso blog, né Davi? Vai estar disponível lá no nosso blog, tá certo? Já está disponível? Perfeito, já está disponível lá no nosso blog aí. Certo? Então, veja, professor, o crime, levando em conta, tá? Trazendo um conceito analítico de crime, a gente vai conceituar esse crime em fato típico, ilícito e culpável, tá? Um conceito tripartido aí. Lembrando que tem quem acolhe a teoria bipartida, né? Mas o conceito tripartido, pra facilitar a nossa vida aí, tá? Facilitar a nossa vida, a gente vai encarar o crime no conceito analítico como um fato típico, ilícito e culpável. Por que que eu acho que esse slide aqui é o mais importante da nossa aula de hoje, meus queridos? Porque, veja, ele vai envolver vários outros sub-elementos aqui, vários outros sub-elementos que eles vão estar diretamente relacionados com as nossas questões, com o que está sendo proposto pra vocês lá na UAB, tá certo? Vários elementos. Ou você nunca viu aquelas questões de UAB aí que diz assim, ah, aqui exclui a culpabilidade, aqui exclui a ilicitude, ah, o fato é típico, o fato é atípico. Então veja, todos esses critérios aí, todos esses conceitos, a gente vai entender dentro desse conceito analítico de crime, tá certo? Encarando o delito como fato típico, ilícito e culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Trazendo primeiro o fato típico, tá? O primeiro elemento aí, o nosso conceito analítico de crime, a gente vai ver que esse fato típico, ele possui esses amiguinhos aqui dentro dele, ó. O fato típico é composto da conduta, do resultado naturalístico, do nexo causal e da tipicidade, entendida essa tipicidade aí como formal e material. Calma, calma que eu vou explicar. Calma, devagarinho, tá? Devagarinho, devagarinho. Por partes, né, Davi? Ao estilo Chico Picadinho ou Jack Stripador, se você é estrangeiro, né? Devagarinho e por partes. Meus amigos, conduta, resultado naturalístico e nexo causal e também a tipicidade formal ou material. Meus amigos, essa conduta, vou botar lá, tá? Vou botar naquele slide ainda. Mas vê, essa conduta é uma conduta, o que que ela é? Ação ou omissão? Humana, tá? Humana, cuidado, o animal não pratica conduta para fins penais, tá? Animal não pratica conduta para fins penais. Ação ou omissão? Humana, humana, consciente, voluntária, olha a vontade, voluntária. E aqui tá o visual, ó, dirigida a um fim. Tem uma finalidade. Meus amigos, sabe por quê? Porque o nosso código penal, para a conduta, ele adota a teoria, teoria finalista. Finalista. Essa conduta, ela tem que estar dirigida a um fim, tá? É uma teoria finalista. Essa conduta, ela tem que ser dirigida a um fim, tá? Tem que ser dirigida a um fim. Meus amigos, essa teoria finalista, ela faz contraponto à teoria causalista, tá? A teoria causal ou causalista, tá? Teoria causal ou causalista, ou mecanicista, tá? Ou mecanicista. Essa teoria causal, causalista ou mecanicista, capitaneada pelo Belli, né? Pelo von Liszt. E aqui a teoria finalista, capitaneada pelo Hans Velzel. Parte mais, mais chata, porque é a parte mais doutrinária da nossa disciplina, tá? Meus amigos, qual que é a diferença entre um e outro aí? Basicamente, basicamente aí, basicamente qual a diferença? Essa teoria causal, tá? Essa teoria causal aqui, ela não é uma ação humana, consciente, voluntária, dirigente a um fim. Não tem essa finalidade, tá? Não tem essa finalidade. Tanto, tanto, é assim, que olha só na tela, olha só na tela. Essa conduta, essa conduta, vou colocar um marcatismo, vai ficar melhor pra gente. Essa conduta, na teoria causalista, ela não tem nem dolo, nem culpa. Sabe por quê? Porque pra teoria causalista, o dolo e a culpa, eles estão alojados aqui na culpabilidade, tá? Pra teoria causalista, que não é, perceba, não é adotada pelo código penal, tá? Pra teoria causalista, o dolo e a culpa estão aí na culpabilidade. Por quê? Porque o dolo, ele tem a consciência da ilustude, né? É o chamado dolos malos, dolos malos, olha quanta coisa a gente já tá falando. Chamado dolos malos. Mas veja, meus queridos, o que é que eu vou levar em consideração a partir de agora? A partir de agora, teoria finalista. Meus amigos, na teoria finalista, o dolo e a culpa vão migrar para a conduta, tá? Vão migrar para a conduta. Essa teoria é adotada pelo CP, tá? Pelo código penal, teoria finalista. O dolo e a culpa estão aqui na conduta, beleza? Estão aqui na conduta. Então, por isso que é uma ação, missão humana consciente e voluntária, tá certo? E eu tenho aí o caráter da finalidade, porque ela tá dirigida a um fim. Tranquilo? Meus amigos, resultado naturalístico. Volta comigo aqui, Davi. Professor, resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? É aquele resultado que tá no mundo dos fatos, tá certo? Que acontece no mundo dos fatos. Por exemplo, por exemplo, o crime de homicídio, lá no artigo 121, matar alguém, tá certo? Matar alguém. Existe resultado naturalístico para esse crime? Existe professor, tá certo? Então, matar alguém, vai cair um corpo lá, tirado no chão. Tá lá o corpo atirado no chão, tá certo? Então, eu tenho um resultado naturalístico aí. Veja, pra gente conceituar e levar em consideração esse resultado naturalístico, a gente vai perceber que alguns crimes não vou ter, eu não vou ter resultado naturalístico, tá certo? Eu não vou ter o resultado naturalístico que é o caso dos crimes de mera conduta, ok? Veja, nós temos os crimes, pode votar comigo, Davi? Nós temos os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta, tá certo? Materiais, formais e de mera conduta. Meus amigos, os crimes materiais, tá certo? Pra que eles sejam consumados, eu preciso daquele resultado naturalístico, tá certo? Pra que eles se configurem, eu preciso do resultado naturalístico pra a configuração do crime material. Olha o crime de homicídio, por exemplo. Eu preciso do resultado naturalístico pra que eu tenha, então, a configuração do crime de homicídio, tá certo? Perceba, os crimes formais é diferente. Nos crimes formais, embora, embora eu possa ter o resultado naturalístico, o direito penal, o nosso ordenamento diz assim, ó, esse resultado naturalístico não é necessário para a configuração do crime. Quer um exemplo? Quer um exemplo? A corrupção passiva, corrupção passiva lá do artigo 317, tá? Corrupção passiva, professor, na corrupção passiva, né, quando eu, o agente público, ele solicita a vantagem, perceba que não é necessário que ele receba essa vantagem. O simples ato dele solicitar, eu já tenho configurado o crime de corrupção passiva. Perfeito? Então, veja, ainda que seja possível o recebimento, ainda que seja possível o resultado naturalístico pra o crime formal, não é necessário para a sua consumação. Perfeito? Não é necessário. E o crime de mera conduta, professor? O crime de mera conduta, esse aí, não tem resultado naturalístico, tá certo? Só a conduta dele. Olha o ato obsceno, por exemplo. Perfeito? Então, a mera conduta ali pra configuração do crime e o de mera conduta não possui resultado naturalístico. Diferente do crime formal. O crime formal tem resultado naturalístico, só que ele, esse resultado naturalístico, é desnecessário para a configuração do crime. Perfeito? Crime material, voltando, esse aí sim, exige o resultado naturalístico para a sua configuração. Perfeito? Volta lá na tela, Davi. Meus amigos, o nexo de causalidade aí, tá? O nexo de causalidade, que é justamente o vínculo, o liame que vai ligar a conduta a esse resultado naturalístico. Ok? E a tipicidade, que a gente vai entender uma tipicidade, sendo formal ou material. Volta comigo, Davi. Amigos, qual a diferença entre tipicidade formal e tipicidade material? É simples, é simples. Olha pro seu vademecu aí, olha pro seu vademecu. Quando você for abrir lá, tá? Quando você abrir, a partir do artigo 121, que começa a parte especial do nosso Código Penal, você vai ver lá uma relação, tá? Trocentos crimes ali, e aqui você vai configurar, ali você vai perceber a tipicidade formal. Ou seja, é a conduta, conduta, que está sendo disciplinada lá dentro do seu, da sua norma, tá certo? A conduta lá, que virou a norma lá, perfeito? 121, matar alguém, tá? Matar alguém. Então, o ato de matar alguém está formalmente tipificado, ok? Formalmente tipificado. E a tipicidade material? A tipicidade material, aí sim, é a ofensa, a efetiva ofensa, a efetiva lesão ao bem jurídico, perfeito? A vida, né? No caso do homicídio, que a gente falou aí, ok? Então, a tipicidade formal é a subsunção da conduta a um tipo penal, tá certo? Eu tenho uma tipicidade formal lá, ok? Professor, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem é formalmente típico? É, tá lá no artigo 155, tá ok? Lá no 155, é o delito de furto, perfeito? Então, eu tenho a tipicidade formal. Mas e aí, professor? Se ocorre uma efetiva lesão, uma efetiva, né, ofensa ao bem jurídico, né, no caso do exemplo da gente, ó, o patrimônio aí, aí eu tenho a tipicidade material. Por que que isso é importante? Porque a gente vai falar de um instituto que cai muito na nossa prova, tá certo? Cai muito, o nosso examinador gosta bastante, inclusive na nossa segunda fase, já foi, né, é, objeto de estudo, de análise, ou mais de uma oportunidade, né, que é o instituto do princípio da insignificância, ok? Volta lá, Davi, na tela. Vamos falar desse danado aí, desse danado chamado princípio da insignificância, ok? Meus amigos, fazendo um break aqui, mas se vocês acharem que a aula está muito rápida, tá certo? Eu estou dando muitas informações e está se perdendo em algum momento aí, fala que a gente diminui um pouquinho, tá, o ritmo aí para vocês, perfeito? Se acha que o áudio está, está, está baixo, se está, está alto ou não, então, também vocês são, o termômetro da gente aqui, perfeito? O importante é a gente ter essa interação aqui, vocês sabem que a gente aqui do estudar para o AB, fica sempre juntinho, né? Um do outro aqui, mas olha só, princípio da insignificância. Por que que esse danado, professor, por que é que esse danado envolve tanto lá o fato típico? Por que é que ele fala? Meus amigos, porque ele vai trazer um embate da tipicidade formal, tipicidade material, tá certo? Tipicidade formal ou tipicidade material. Volta comigo, Davi. Amigos, o princípio da insignificância, e aí você já anota já, o sinônimo, tá? A UAB gosta disso, né? Princípio da insignificância ou da bagatela própria. Bagatela própria é esse nome mesmo, tá? Bagatela própria é a mesma coisa que a insignificância, tá? A bagatela imprópria é diferente. A bagatela imprópria tem a ver com a desnecessidade de aplicação da pena. Tem nada a ver aqui, tá? É a desnecessidade de aplicação da pena. Mas a bagatela própria é a mesma coisa que a insignificância. Perfeito? Vem. Meus amigos, vocês estão lembrados aí que agora há pouco a gente falou que lá na descrição do fato típico a gente vai ter a tipicidade e essa tipicidade ela vai se dividir em tipicidade formal ou tipicidade material. Não é isso? A tipicidade formal, professor, é aquela subsunção, tá? Da conduta a um tipo penal. E a tipicidade material é a efetiva lesão ou ofensa a o bem jurídico tutelado pelo direito penal. Meus amigos, percebam comigo. Algumas ocasiões que vocês já, até, professor, a gente já ouviu falar desse princípio da insignificância. Veja, uma mulher, tá, que entra no supermercado e aí acaba furtando lá uma pasta de dente, um creme dental, tá? Um creme dental. Ela furta um creme dental, lá, uma caixinha de creme dental, né, de uma grande rede de supermercado. Perfeito? Você vai me responder ainda que eu não tenha ainda explicitado essa diferença entre tipicidade formal e material quanto ao princípio da insignificância. Você quer ver? Essa mulher aí, ela subtrai esse creme dental, essa pasta de dente nesse supermercado. E aí, o segurança pega, né, leva até a polícia e aí você tá lá, né, com o delegado de polícia, o delegado de polícia vai analisar aquela situação e vai dizer a você se é crime ou não, tá certo? Se você analisar do ponto de vista formal, formal, essa mulher, ela subtraiu uma coisa, que coisa foi essa? A pasta de dente, né, o creme dental, a lei amóvel, tá certo? Subtração de coisa a lei amóvel. E aí, meus amigos, é ou não é o crime de furto? Claro que é, professor. A subsunção da conduta dela a uma norma tá lá tipificada, né, tá lá formalmente tipificada no artigo 155 do nosso Código Penal Brasileiro, tá certo? É o artigo 155, então é o crime de furto. Mas, meus amigos, pensa no seguinte, pensa comigo, será que houve realmente uma efetiva lesão ao patrimônio daquele supermercado? Será que houve realmente uma efetiva ofensa ao bem jurídico patrimônio daquele supermercado? É claro que não, tá? É claro que não, tá? Então, embora formalmente essa conduta seja típica, materialmente ela é atípica. Perceberam? Então, o princípio da insignificância, ele vai levar em consideração a tipicidade material, ele vai afastar a tipicidade material. A tipicidade formal não vai ser afastada, não. Ora, como é que ele vai afastar? Ela tá lá, né? A conduta tá subsumida a um tipo penal, então, formalmente vai continuar sendo crime. Mas, materialmente não é crime. É por isso que o fato seria atípico. Por que atípico? Olha lá, qual é o gênero lá, né? O fato típico. Se eu não tenho um dos elementos, eu vou, lógico que, acabar matando o meu gênero, né? Vou acabar matando o meu gênero lá do fato típico. Volta lá, Vitor. Ô, Vitor não, dá vida. Vê só. Meus amigos, se eu não tenho na insignificância a tipicidade material, logicamente eu vou acabar afetando o meu fato típico. É por isso que aqueles indivíduos acobertados, acobertados pelo princípio da insignificância, tá? Eles terão as suas condutas declaradas como atípicas. Perfeito? Porque vai interagir diretamente com o nosso fato típico. Meus amigos, recentemente, o STF, tá? Ele meio que estruturou esse princípio da insignificância pra que a gente possa perceber, né? De um critério, de uma maneira mais objetiva, tá certo? Saber se aquela conduta é ou não típica, tá certo? Levando em consideração a tipicidade material, ou seja, se houve ou não a lesão àquele bem jurídico. Perfeito? E aí, eu trouxe pra gente aqui, da visão, essa danada dessa mari, tá certo? Professor, se essa mari, se eu conseguir enxergar essa mari, tá? Na minha questão, eu tenho a aplicação, então, do princípio da insignificância. Meus amigos, quando é que eu vou aplicar o princípio da insignificância? Esse critério aqui, tá? Esse conceito aqui, foi de acordo com o Supremo Tribunal Federal, tá? De acordo com o nosso STF lá. O que os nossos ministros disseram? Olha só, sempre que a mari, não, foi assim que eles disseram, né, Davi? Sempre que a mari estiver presente lá, tá? Eu posso aplicar, então, o princípio da insignificância. E aí, eu vou afastar a tipicidade formal ou material? Material, né? Material. Tipicidade material. Por quê, meus amigos? Embora a conduta seja subsumida lá, um tipo penal, né? Embora ela seja formalmente típica, ela é materialmente atípica. Por quê? Porque não houve efetiva lesão, ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, ok? E quem é essa mari da visão? Veja, mari em MD, mínima ofensividade, mínima ofensividade. Olha o caso da mulher com creme dental aí, mínima ofensividade da conduta. O que mais? Ausência de periculosidade dessa conduta aí, professor. E ainda, reduzido o grau de reprovabilidade. E o que mais? inexpressividade da lesão jurídica. Essa é importante, né? A lesão é inexpressiva, perfeito? A lesão é inexpressiva. Então, um bisuzão aí, tá? Pra gente aplicar o princípio da insignificância, a mari, mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Perfeito? Perfeito. lembrando que os nossos slides aí já estão disponíveis no nosso blog, tá? Já estão disponíveis no nosso blog. Vamos terminar aqui, falar um pouquinho sobre a ilicitude, falar um pouquinho sobre a culpabilidade, pra que a gente aí faça uma bateria de questões, tá certo? antes de adentrarmos aí na teoria do erro. Alguma coisa aí? Algum recado aí, Davizão? Vamos lá, vamos seguir. Hoje estamos indo bem, né? Tomar aguinha, né, turma? Porque ninguém é de ferro, né? Terça-feira, hoje tem River e Boca, viu, Davi? Hoje tem River e Boca na Libertadores, tá? Vamos lá, vamos torcer pra ninguém ganhar. É difícil torcer pra argentino, né, Davi? É difícil, né? Vamos lá, vamos lá. Meus amigos, a gente deu uma esgotada aqui, né? Embora que básica, básica, lembrando que a nossa revisão, é, a gente precisa, né, ter um critério mais objetivo, mas a gente meio que deu uma esgotada, né, no caso do fato típico, nosso primeiro elemento aí. Quando a gente for responder as nossas questões, a gente vai ver que vai ter muito mais coisas pra gente falar, que talvez não tenham sido tocadas aqui durante a explanação do conteúdo, perfeito? Mas olha só, professor, pra eu analisar se aquilo ali, se aquela conduta, tá certo? Se o que aconteceu é crime ou não, tá certo? Se é um delito ou não, eu preciso percorrer esses três camaradas aqui, tá certo? Preciso percorrer, preciso saber se o falter atipo, preciso saber se tem ilicitude e preciso saber se o indivíduo possui culpabilidade, culpabilidade, ok? Professor, a ilicitude, a ilicitude aí, tá certo? A ilicitude. Lembrando que a gente leva em consideração um critério indiciário, tá? Critério indiciário, a chamada rácio, 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 o nome é bonito, viu? O nome é bonito. Rácio co nho shendi. Rácio coio shendi, tá? Rácio coio shendi pra saber se o fato é ilícito. O que é isso, professor? Que danado é essa rácio coio shendi aí, tá certo? O que é isso aí? Ela quer dizer, tá muito rápido, tá muito rápido, ela quer dizer que o fato típico, tá? Que o fato típico é indiciário da ilicitude, tá? Ele dá indício da ilicitude, perfeito? Essa é a teoria da rácio coio shendi. Ela faz contraponto, meus amigos, a teoria da rácio shendi, tá? A rácio shendi fala que o fato é típico, então o fato também vai ser ilícito. Não, o fato típico, ele é indiciário da ilicitude, por isso a gente leva a teoria da rácio coio shendi, ok? Vamos lá. Amigos, o que é, que é essa ilicitude aí? A ilicitude nada mais é do que a anti-juridicidade, tá? A anti-juridicidade. Quer dizer que aquela conduta ali é contrária ao direito, tá? Aquela conduta ali é contrária ao ordenamento jurídico. Amigos, lá no seu artigo 23 do Código Penal, nós temos as excludentes dessa ilicitude aí, tá? Meus amigos, eu tenho o fato típico lá, tá? Aquela conduta lá, mas pode existir no meu questionamento, no meu fato lá, que dentro daquele fato existam então excludentes, excludentes dessa ilicitude, ou seja, excludentes dessa antinormatividade, dessa anti-juridicidade, perfeito? E aí, vocês já estão cansados de saber que excludentes são essas aí, tá? Que excludentes são essas? Quais são? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, tá certo? Meus amigos, eu não vou me aprofundar muito em cada um desses institutos aí, mas eu preciso que você tenha em mente alguns pontos que são cobrados e às vezes acaba sendo casca de banana, tá certo? Veja, veja, estado de necessidade e legítima defesa. Volta comigo, Vitão. E hoje que eu chamo o David Vitor, né, David? Meus amigos, a legítima defesa, tá certo? Vai ser sempre contra outro ser humano, perfeito? Imagina a situação, eu já dei esses exemplos em sala de aula, mas é sempre bom. Imagina a situação, você é atacado, tá certo? Por um cachorro, tá? Um cachorro da raça pitbull, tá certo? Um cão da raça pitbull, beleza? E aí você é atacado por ele, você está portando lá uma pistola, você está portando um revólver aí, e aí antes do pitbull chegar, ele dá umas mordidas em você, mas você saca essa arma aí e acaba atirando e acabando com a vida, ceifando, né, os programas policiais gostam muito desse termo, ceifou a vida do elemento, né, acaba acabando aí, né, ceifando, terminando com a vida do pitbull aí, do cachorro, percebam meus amigos, embora você olhando de fora diga assim, ah, ele matou em legítima defesa, calma, não faz mais isso, tá? Em legítima defesa não, tá? Não existe legítima defesa contra o animal, perfeito? Então, ele agiu aí em estado de necessidade, perfeito? Ele sacrificou outro bem jurídico, que bem jurídico é esse? É um animal que deve pertencer a alguém, tá certo? É um animal que vai pertencer a alguém aí, mas legítima defesa não, perfeito? Legítima defesa não. Outro ponto, vota comigo lá, Davi. Vê, estrito cumprimento de dever legal, meus amigos, o estrito cumprimento de dever legal, ele pressupõe uma hierarquia de ordem pública, perfeito? Estrito cumprimento de dever legal pressupõe uma hierarquia de ordem pública, e não de ordem privada, tá certo? Então, veja o patrão aí com o empregado, tá certo? O patrão e o empregado, eu não vou, não vou levar em consideração aí o estrito cumprimento de dever legal pra afastar ele isso tudo em algum caso, por exemplo, tá? Por quê? Porque o patrão e o empregado aí numa relação privada não denota uma relação hierárquica de ordem pública. Então, você vai entender aqui, por exemplo, um delegado de polícia e um agente, um investigador, tá certo? Você vai entender aqui o superintendente de algum órgão com outro subordinado, tá certo? Veja sempre de ordem pública. Então, cuidado pra não cair nesse tipo de pegadinha, tá certo? Veja, a gente vai passear muito sobre essas excludentes de licitude nas nossas questões, tá? Mas, é preciso que você saiba também que existe uma excludente supra legal aí, que é o consentimento do ofendido, tá? O consentimento do ofendido é uma excludente de licitude supra legal. Eu coloquei uma questão bem interessante pra gente aí, pra gente analisar bem essas excludentes aí, perfeito? Professor, voltando ao nosso caminho aqui, tá? O nosso caminho, já viu o fato típico, a nossa ilicitude. Vi lá, por exemplo, ah, professor, não tem nenhum excludente, ele não agiu em estado de necessidade, não agiu em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, nem em exercício regulado de direito, tampouco tem consentimento do ofendido, então, eu passo a analisar, então, a culpabilidade, perfeito? Passo a analisar a culpabilidade. Meus amigos, olha só, essa culpabilidade, ela possui três amiguinhos, tá certo? Três sub-elementos aí, muito importantes, muito importantes. Veja, a imputabilidade, eu preciso saber se esse indivíduo é imputável ou não, tá? Se é imputável ou não. Ah, professor, ele tem 17 anos e 11 meses. Ele é iniputável, tá? Ele é iniputável. Então, eu preciso saber se ele é imputável ou não, tá? O que mais, professor? Eu preciso saber se aquela conduta por ele praticada, ele tinha consciência, tá? Da ilicitude daquela conduta ou não, beleza? A potencial consciência da ilicitude, eu preciso saber isso daí, beleza? Ok? O que mais, professor? Eu preciso saber se era exigível outra conduta, tá? Porque se era inexigível outra conduta, como nos casos, por exemplo, de coação moral, coação moral, imagina, por exemplo, por exemplo, a gente aqui nas aulas de agente, muito exemplo, né? Imagina, por exemplo, um gerente de banco que é coagido a entregar, sem abrir um cofre, porque sua família encontra-se sob o domínio de assaltantes, de sequestradores, tá certo? Então, veja, ele está sendo coagido moralmente, tá? Ele está sendo coagido moralmente, porquê, professor? Olha só, é inexigível que ele tenha outra conduta, tá certo? Então, se ele está sendo coagido moralmente, eu vou excluir, então, a culpabilidade, como eu não posso ter o sujeito respondendo lá sem culpabilidade, tá certo? Então, ele não vai responder, tá? Essa conduta é penalmente, então, irrelevante. Perfeito, meus amigos. Então, a partir de então, vamos trabalhar e vamos percorrer, diminuiu mais o ritmo, Davi, foi melhor agora, tá? Vamos percorrer, então, por nossas questões e esses questionamentos, tenha certeza que eles vão abrir um leque, um leque para vocês aí, para a gente começar a falar sobre outros institutos e até trazer esses que vimos até aqui, tá certo? O importante é que você tenha esse primeiro slide muito bem definido na sua cabeça, tá certo? Para evitar que você, lendo uma questão, se perca, por exemplo, se aquela conduta que está sendo trazida no exemplo, se ela vai excluir a atipicidade, se ela vai excluir a culpabilidade, se ela vai excluir a ilicitude, então, é preciso que você tenha isso com muita tranquilidade, tá certo? Fixa bem essa explanação, né? Esse esquema que a gente fez aqui nesse primeiro slide, tá? Resolve muitas questões que eu tenho certeza que você vai se dar bem aí no seu exame. Perfeito? Vamos lá. A visão, pode jogar na tela aí a nossa primeira questão. Dá para ler? Tranquilo, né? Vamos lá. Meus amigos, olha só. Acerca das causas excludentes de ilicitude, professor, causa excludente de ilicitude, e extintivas, tá? Extintivas de punibilidade, assinale a afirmativa incorreta. Cuidado, tá, amigos? Eu já vi muita gente boa se perder e às vezes ficar por uma questão, por duas questões, tá certo? Porque simplesmente era para marcar incorreta e acabou marcando a correta. Cuidado com isso, tá? Eu geralmente, geralmente, quando eu faço questões, tá certo? Quando eu estou treinando, fazendo questões, uma coisa ou outra para vocês aí, tá certo? Quando tem lá o nome incorreta, eu já boto bem grande. Lá em caixa alta, lá no início da questão, bota assim, errada, para que eu fique condicionado, tá, a achar uma informação errada e marcar, tá? E assina lá, lá. Perfeito? Cuidado aí, cuidado. Então, aí já serve de bisu para a gente resolver as questões que vêm aí pela frente. Tranquilo? Então, olha só. A coação moral irresistível, coação moral, que foi aquele exemplo do gerente de banco que a gente viu, tá? A coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Certo ou errado, professor? Certo, certo, né? Por que aquela exclui a culpabilidade? Porque a conduta, tá, passa a ser, passa a ser, então, inexigível, né? Eu tenho, então, a inexigibilidade de conduta diversa. E a exigibilidade de conduta diversa é pressuposto, é elemento da culpabilidade. É por isso que a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Certo ou errado? Sim, tá? Perfeito. E aí? Enquanto que a coação física irresistível, a coação física, obrigado, Ita, a coação física irresistível exclui a própria conduta. Certo ou errado, professor? Certíssimo, certíssimo. Volta comigo aqui, Davi. Meus amigos, a gente já viu que a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Por que, professor? Porque falta esse sujeito aí, a exigibilidade de conduta diversa. Você não pode exigir daquele sujeito outro comportamento, senão a prática do delito, perfeito? Olha o caso do gerente de banco, por exemplo. mas a coação física irresistível, o que é isso, professor? É se utilizar do outro como um objeto, tá? Como um objeto. Imagina a seguinte situação, o mesmo gerente de banco, o mesmo gerente de banco, tá? Para que você não saia da figura do gerente de banco. O assaltante vai lá, pega o dedo dele à força, tá? E coloca no dispositivo lá do cofre para que seja aberto com a digital. Então pega o dedo dele à força aí, coloca lá. Veja, veja que nesse caso aí a minha coação ela é física, tá? Ela é física. Eu estou atingindo o quê? A conduta. Por que eu estou atingindo a conduta? Lembra do nosso slide? A conduta é o quê? Ação ou omissão humana consciente e voluntária. Onde está a voluntariedade aqui? Na força do dedo. Não tem, professor. Então se a conduta ela não é voluntária, se essa conduta é viciada, tá certo? Eu tenho então a coação física, então ela vai interagir, tá certo? Ela vai excluir a própria conduta. Por quê? Porque essa conduta vai deixar de ser voluntária. Perfeito, meus amigos? Então veja, a coação moral irresistível ela exclui a culpabilidade. Por que ela exclui a culpabilidade, professor? Porque é inexigível uma conduta diversa e a exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade. Mas a coação física irresistível, essa mesmo do exemplo do dedinho da digital, tá? que o assaltante pega força lá, se utiliza da pessoa como um objeto, perfeito? Essa coação física irresistível ela vai excluir a própria conduta. Por que, professor? Porque essa conduta vai perder o seu caráter de voluntariedade, vai ser uma conduta então viciada, uma conduta sem vontade. Perfeito, meus amigos? Volta lá na questão, Davi. Olha só, coação física irresistível exclui a própria conduta de modo que nesta segunda hipótese sequer chegamos a analisar a tipicidade pois não há conduta penalmente relevante. Certo ou errado? Certíssimo, professor. Certíssimo, tá? A gente viu lá no fato típico, tá? Que a gente perdão, analisa a conduta o resultado o nexo de causalidade e a tipicidade. Então, se a própria conduta ela já está viciada não há que se falar então em análise da tipicidade. Perfeito. Vou marcar, professor? Não, não, cabeça de bagulho. Não, né? Por quê? Porque ela quer a errada que é a questão que é assertiva incorreta. Ok? Olha só. Letra B em um bar Caio por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada desfere contra este um soco no rosto. Ok? Aturdido Tício vai ao chão levantando-se olha só em seguida e vai atrás de Caio e o interpela quando este já estava saindo do bar. ao voltar-se para trás atendendo ao chamado Caio é surpreendido com um soco no ventre. Tício praticou conduta típica mas amparada por um excludente de ilicitude. Tá certo? Meus amigos olha só ele quer fazer você acreditar na chamada legítima defesa. Vamos ver esse instituto? Vou abrir o nosso CP aqui e você vai lá o nosso artigo 23 olha só não não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade em legítima defesa em estrito de cumprimento de dever legal ou no exercício regulado de direito mas olha lá no artigo 25 ele vai falar a situação da legítima defesa veja entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de ou trem volta comigo aqui Davi meus amigos agressão atual ou iminente não existe atualidade nessa agressão aí tá certo desferiu o soco ele ficou lá no chão depois quando o camarada já estava saindo do bar ele chamou e aí iniciou lá né o revir ele quis bater nesse camarada também então veja não há que se falar em uma agressão atual tá certo ou iminente então vou afastar aí essa excludente de ilicitude volta lá comigo na questão tá lá Davi então veja tício praticou conduta típica mas amparada por uma causa excludente de ilicitude certo ou errado errado professor não existe causa excludente de ilicitude aí perfeito então já achamos a nossa a nossa resposta mas a gente não para por aqui você sabe disso né letra c mévio atendendo a ordem olha só a ordem dada por seu líder religioso e com o intuito de converter rufus permanece na residência deste a sua revelia tá sua revelia ou seja o rufus não sabe que o mévio está lá na residência dele ou seja sem o consentimento sem o seu consentimento neste caso mévio mesmo cumprindo ordem de seu superior e mesmo sendo tal ordem não manifestamente ilegal pratica crime de violação de domicílio certo não estando amparado pela obediência hierárquica meus amigos por que ele não está amparado pela obediência hierárquica por que ele não está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal porque essa relação de hierarquia como a gente já conversou né exige o que uma relação de ordem publicar nesse caso aqui o líder era um líder religioso tá não há que se falar em ordem pública não há que se falar então em excludente de licitude perfeita a nossa alternativa C como a gente já marcou a errada errada letra B né mas a gente não para por aí olha a letra D o consentimento do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal como uma causa de exclusão da ilicitude todavia sua natureza é pacificamente aceita ok desde que entre outros requisitos o ofendido seja capaz de consentir e que tal consentimento recaia sobre bem disponível perfeito perfeito tá queridos perfeito aí tá é justamente a caracterização aí do consentimento do ofendido se ele não tiver capacidade de consentir não há que se falar nessa excludente de licitude e ainda professor se for um bem indisponível imagina um ofendido dizer ao outro olha você pode aí arrancar a minha cabeça tá e o outro vai lá e arranca a cabeça do outro tá certo nada a ver tá aí tem um homicídio aí viu viu Davi ok então o bem é precisa ser disponível perfeito então já achamos a nossa alternativa aí tudo tranquilo aí turma tranquilo né tranquilo envolvendo aí várias excludentes de ilicitude mas a gente percebeu aí o erro na letra B porque meus amigos a agressão não foi atual tá não foi uma agressão atual perfeito vamos lá vamos à próxima olha só Carlos e seu filho de 10 anos Carlos e seu filho de 10 anos caminhavam por uma rua com pouco movimento e bastante escura ok já de madrugada quando são surpreendidos com a vinda de um cão pitbull na direção deles olha só quando o animal iniciou o ataque contra a criança Carlos que estava armado e tinha autorização para se encontrar ou seja com a arma né efetuou um disparo na direção do cão que não foi atingido recocheteando a bala em uma pedra e acabando por atingir o dono do animal Leandro que chegava correndo em sua busca pois notou que ele fugira clandestinamente da casa perceberam aí né o que aconteceu aí foi que o Carlos atirou no cão não pegou no cão a bala ricocheteou numa pedra aí né e acabou atingindo o dono do animal o dono do cão tá Leandro a vítima atingida veio a falecer ficando constatado que Carlos não teria outro modo de agir para evitar o ataque do cão contra o seu filho não sendo sua conduta taxada de descuidada perfeito tá perfeito aí e aí diante desse quadro assinale a opção que apresenta a situação jurídica de Carlos e aí amigos Carlos atuou em legítima defesa de seu filho não né a gente já viu que não existe legítima defesa contra quem contra o animal só contra o humano então nada de legítima defesa tá nada de legítima defesa e aí letra B Carlos atuou em estado de necessidade defensivo devendo responder porém pela morte de Leandro nada a ver tá nada a ver ele nem quis aquela morte tá o que existiu aí foi o erro na execução aí e ele estava cobertado pela excludente de licitude que seria então o estado de necessidade ok Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro ok perfeito professor perfeito meus amigos a morte do Leandro foi ocasionada aí pelo erro na execução tá certo esse erro na execução aí mas a execução estava acobertada pelo que pelo estado de necessidade ok e aí letra D Carlos atuou em estado de necessidade putativo putativo não tá putativo é imaginário a mesma coisa imaginário claro que não era imaginário professor Pitbull realmente veio atacar o menino né atacar o garoto aí a criança ok então putativo é imaginário letra C então Carlos atuou em estado de necessidade e não deve responder pela morte de Leandro porque que ele não deve responder professor meus amigos ele tinha dolo não tinha tá não tinha dolo aí meus amigos ele tinha culpa você pode até perceber será que tinha culpa não tinha será que foi um descuido dele aí mas veja ele agiu acobertado pelo estado de necessidade tá pelo estado de necessidade então você vai afastar aí o dolo e a culpa perfeito perfeito por quê porque esse erro aí ele era inevitável tá certo era um erro inevitável ok vamos a mais vamos lá Vitão da visão aí olha só mais uma né Carlos mais um Carlos aí amigos Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube olha só ele tá prestando serviço tá como salva-vidas de um clube não sendo regularmente contratado apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana em seu horário de serviço com várias crianças brincando na piscina fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças é o taradão né não Davi beleza fica observando a beleza física de uma das crianças e ao mesmo tempo falando no celular com um amigo esse é um salva-vidas da peste né acabando por ficar de costas para a piscina nesse momento uma criança vem a falecer por afogamento fato que não foi notado por Carlos lógico né estava paquerando a mãe de os outros não é não Davi e ainda falando no celular sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada assinale a afirmativa correta volta comigo Davi essa questão vai envolver a diferença entre crimes omissivos próprios e impróprios tá certo os crimes omissivos próprios são aqueles em que a conduta omissiva está tipificada está designada lá tá certo subscrita lá no próprio tipo penal olha só o exemplo da omissão de socorro 135 deixar o médico também de notificar né compulsoriamente uma doença lá no 2009 perfeito então essas condutas omissivas elas estão descritas no tipo penal isso aí os crimes omissivos próprios os crimes omissivos impróprios é diferente tá certo os crimes omissivos impróprios é diferente porque professor essa omissão só são né relacionados a algumas pessoas aquelas pessoas que guardam relação tá certo guardam relação de garantia por muitas vezes aí com outros indivíduos quer ver vamos lá no nosso artigo 13 vou botar no nosso artigo 13 aqui parágrafo segundo abre aí no seu vale olha só o artigo 13 fala aqui no capo o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa considera-se causa ação omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido tá certo ver parágrafo segundo relevância da omissão é aqui que vai entrar os crimes omissivos impróprios tá certo porque veja a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado tá certo então o agente ele devia e podia agir para evitar o resultado meus amigos o nosso Carlos do exemplo da questão lá tá certo ele podia agir podia ele não estava lá não estava no momento não estava na piscina mas será que ele tinha o dever de agir e aí será que ele tinha o dever de agir vê a letra quem é que tem o dever de agir olha só o dever de agir incumbe incumbe a quem letra tenha por lei obrigação de cuidado proteção ou vigilância letra B de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e letra C com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado meus amigos o Carlos ele vai se enquadrar aqui na letra na letra B tá quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado ele assumiu ou não claro que assumiu ainda que informalmente ele prestava o serviço de guarda-vidas de salva-vidas tá certo recebendo até uma gorjeta por isso tá então ele tinha o dever tinha o dever ele era garante daqueles banixas tá certo ele tinha o dever ali naquele momento tá certo então se aquele agente se aquele indivíduo tinha o dever e ainda podia fazer tá certo e ele ainda podia fazer ou seja estava na sua esfera lá tá certo o que não pode é ele tinha o dever tinha pro senhor ele era salva-vidas mas ele estava em dia de folga aí não dá né aí não dá porque ele não podia embora ele tivesse o dever ele não podia porque ele não estava naquele momento perfeito mas o agente aí o Carlos ele tinha o dever tá ele devia ir podia se ele devia ir podia pro senhor ele tá olha isso mesmo viu Davi isso mesmo tá certo ele vai responder vai responder pelo homicídio tá certo se a criança morreu lá ele vai responder por homicídio claro claro que na modalidade culposa tá claro que na modalidade culposa tá aí também você já quer forçar demais que ele responda dolosamente pelo homicídio da criança ele não queria o homicídio daquela criança tá não queria aquela criança morresse tá mas ele assumiu ele assumiu a responsabilidade de evitar aquele resultado ali e não evitou perfeito ele devia e podia então ele vai responder criminalmente por isso tá a omissão dele perfeito a omissão dele ela é relevante perfeito ela é relevante é uma omissão aí imprópria perfeito por que que ela é uma omissão imprópria por que que o crime é um omissivo impróprio porque ele vai responder pelo 121 na modalidade culposa o 121 é matar alguém mas o professor é uma conduta comissiva e não omissiva por isso que ela é uma omissiva uma omissão imprópria perfeito perceberam então olha só vamos voltar lá na questão tá olha só sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada assinale a afirmativa correta letra A não praticou crime tendo em vista que apesar de garantido não podia agir já que concretamente não viu a criança se afogando aí é garapa né é água com açúcar pra o Carlos né ele tava lá paquerando mas ele tinha o dever tá e ele podia sim podia sim perfeito letra B deve responder pelo crime de homicídio culposo opa beleza diante de sua omissão culposa violando o dever de garantidor perfeito tá perfeito letra B letra B perfeito tá letra C deve responder pelo crime de homicídio doloso em razão de sua omissão dolosa violando o dever de garantidor doloso não mas volta comigo Davi há ocasiões tá certo queridos que essa omissão ela pode ser dolosa imagina o caso o Carlos ele vê a criança se afogando tá certo ele vê ele vê mas ele não age porque essa criança é filha por exemplo tá certo de um desafeto seu olha só que horrível né que horrível e ele diz não vou salvar porque é filho de fulano e eu quero mais que fulano se lasque tá certo e ele se estrepe mesmo e aí ele não salva essa criança percebam que agora ele devia ele podia agir tá e essa omissão dele aí é dolosa ele quis aquele resultado então ele vai responder pelo homicídio doloso doloso perfeito ele vai responder pelo homicídio doloso não foi o caso do nosso exemplo né o nosso exemplo ele não percebeu que a criança estava se afogando porque ele estava conversando com a mãe de outra criança porque ele estava no telefone no celular com outro amigo tá ele devia e podia mas não queria aquele resultado lá mesmo assim ele vai responder porque ele tinha o dever de garante perfeito volta na nossa questão Davi a letra D responde apenas pela omissão de socorro que está lá no 135 nada a ver tá porque ele não responde pela omissão de socorro porque justamente ele tinha o dever de garante tá tinha o dever de garante quem é que pode responder pela omissão de socorro por exemplo um banho que estava lá do lado né e não socorreu tá aquele banho que podia mas se omitiu tá e ele pode responder pela omissão de socorro sim mas o Carlos não porque o Carlos tinha dever de garante ok perfeito vamos a próxima amigos vamos andar olha só Osiris jovem universitária Osiris jovem universitária de medicina ok soube estar gestante todavia tratava-se de gravidez indesejada e Osiris queria saber qual substância deveria ingerir para interromper a gestação objetivando tal informação Osiris estimulou uma discussão em sala de aula sobre o aborto o professor de Osiris então bastante animado com o interesse dos alunos sobre o assunto passou também a emitir sua opinião a qual era claramente favorável ao aborto referido o professor mencionou naquele momento diversas substâncias capazes de provocar olha só o professor mencionou diversas substâncias capazes de provocar a interrupção prematura da gravidez inclusive fornecendo os nomes de inúmeros remédios abortivos e indicando os que achava mais eficaz além disso também afirmou que as mulheres deveriam ter o direito de praticar aborto sempre que achassem indesejável uma gestação nesse sentido considerando-se apenas os dados mencionados é correto afirmar que o professor de Osíris praticou e aí meus amigos será que o professor de Osíris praticou alguma coisa vamos lá letra A contravenção penal prevista no artigo 20 do decreto lei 3688 que é popularmente conhecida como lei de contravenções penais na verdade é um decreto lei que dispõe anunciar processo substância ou objeto destinado a provocar aborto será que ele tinha esse dolo será é um delito aí a contravenção penal é uma infração penal contra a paz pública contra a paz pública será que ele tinha essa intenção o dolo dele era esse mesmo é claro que não né amigos ele emitiu uma opinião na sala de aula lá ele mencionou diversos pressupostos lá tudo que ele disse até que era favorável ao aborto né lá enfim não vamos entrar no mérito aqui se sim ou não mas é direito o cidadão emitir essa opinião claro que sim tá claro que sim e veja ele não tinha conhecimento algum sobre a situação da Osiris né ele não tinha conhecimento a Osiris chegou pra ele e perguntou qual que é o remédio porque eu tô grávida eu quero abortar o meu menino aqui qual que é o remédio bom aí não ouve tá não vai criar situações aí dentro da nossa questão na verdade ela questionou de maneira genérica lá e ele também emitiu opinião de uma maneira genérica tá ele não quis atingir diretamente a Osiris aí perfeito e nem tinha o dolo de anunciar né pessoal olha eu vou anunciar aqui os substâncias os remédios aí pra abortar não tinha tá certo esse dolo dele aí então a intenção dele era justamente a informação aí em sala de aula tá letra B o professor o professor de Osiris praticou o crime previsto no artigo 286 do CP que dispõe incitar publicamente a prática de crime nada a ver né nada a ver será que ele quis mesmo isso né incitar a prática do crime de aborto claro que não meus amigos claro que não letra C o crime previsto no artigo 68 da lei 8078 essa é a lei né o código defesa do consumidor tá que dispõe fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança será que ele praticou o crime contra o consumidor meus amigos claramente aí o professor de Osiris praticou o fato a tipo tá ele não tinha conhecimento da gravidez de Osiris ele não tinha o dolo de anunciar substância abortiva ele não tinha o dolo de cessar com a gravidez com a gestação da Osiris então ele vai responder pelo que meus amigos eu coloquei essa questão pra vocês aí tá pra que vocês comecem também a resolver as questões raciocinando tá com raciocínio jurídico tá vê que a gente não precisou abrir aí a lei de contravessores penais né o 3688 o decreto lei a gente não precisou abrir o código de defesa do consumidor a gente não abriu o código penal foi puramente por raciocínio jurídico tá puramente por raciocínio jurídico percebam aí a intenção do professor foi apenas de informação né a intenção do professor apenas de passar né a informação emitir a opinião dele também qual é o crime vai criminalizar a conduta do crime de opinião claro que não tá bom claro que não então ele não tinha conhecimento da gestação de Osiris não há que se falar em nenhuma interferência sua tá em relação a gravidez da cidadã e da Osiris perfeito então o professor praticou fato atípico não há que se contar aí e se valer de uma conduta penalmente relevante perfeito vamos a mais na tela Davi durante um assalto a uma instituição bancária Antônio e Francisco gerentes do estabelecimento são feitos reféns Antônio e Francisco tendo ciência da condição deles de gerentes e da necessidade de que suas digitais olha só fossem inseridas em determinado sistema para a abertura do cofre os criminosos colocam olha só a força o dedo de Antônio no local necessário então eles pegaram o dedinho do Antônio lá foram né a força e colocaram a digital dele abrindo com isso o cofre e subtraindo determinada quantia em dinheiro além disso sob a ameaça de morte da esposa de Francisco olha só sob a ameaça de morte da esposa de Francisco exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles olha só exigem que este saia do banco levando a sacola de dinheiro juntamente com eles enquanto apontam uma arma de fogo para os policiais que tentavam efetuar a prisão dos agentes e aí meus amigos essa é aquela situação do exemplo da gente né durante a explanação do conteúdo se seria então uma coação moral ou uma coação física nesse exemplo da nossa questão aqui nós temos justamente tanto a coação física irresistível quanto a coação moral irresistível tá certo vem comigo Davi meus amigos nós temos aí a coação física irresistível em relação ao Antônio tá certo porque professor pegaram o Antônio a força lá o dedo dele e colocaram na digital do cofre tá certo e temos a coação moral também irresistível contra o Francisco porque eles ameaçaram a esposa do Francisco lá tá certo então eles coagiram o Francisco a praticar uma conduta tá certo sob pena de ameaçou de morte né a esposa dele perfeito então veja eu não posso exigir do Francisco outra conduta se não a de que ele colabore com esses assaltantes tá certo então para o Francisco aí existe a inexigibilidade de conduta diversa porque professor ele está sendo coagido aí moralmente tá certo coagido moralmente aí perfeito e no caso do Antônio o primeiro lado da digital tá certo eu tenho uma coação física aí porque professor ele está sendo se utilizado aí como mero objeto né mero objeto a conduta dele então ela é involuntária se a conduta dele é involuntária o fato por ele praticado aí atinge então o fato típico tá certo vamos lá a nossa questão olha só analisando as condutas de Antônio e Francisco com base no conceito tripartido de crime aquele que a gente viu lá no início da nossa aula tá fato típico ilícito e culpável é correto afirmar que Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade enquanto Francisco não responderá por ausência de ilicitude é certo isso e não professor tá de fato o Antônio não vai responder pela ausência de tipicidade porque o fato do Antônio ele é atípico porque porque a conduta dele é viciada então ausência de tipicidade entendido aí como o fato atípico né perfeito o Antônio assim mas o Francisco ele não vai responder por ausência de culpabilidade tá e não de ilicitude não é um excludente de ilicitude mas um excludente de culpabilidade porque professor o Francisco Francisco agiu com inexigibilidade de conduta diversa tá então se a conduta dele era inexigível a gente viu lá no primeiro slide que a exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade e não da ilicitude ok vamos a letra B Antônio não responderá pelo crime por ausência de ilicitude nada a ver professor nada a ver tá veja que a coação física irresistível ela reverbera ela vai fazer reflexo tá ela vai refletir no fato típico na tipicidade por quê porque a minha conduta será viciada perfeito a minha conduta será involuntária e a gente viu que pelo conceito de conduta é ação ou missão humana consciente e voluntária dirigida a um fim levando aí os pressupostos da teoria finalista da conduta ou da ação do nosso Hans Welser ok e aí letra C Antônio não responderá pelo crime por ausência de tipicidade beleza tá beleza por quê porque a conduta dele é involuntária enquanto Francisco não responderá por ausência de culpabilidade já achamos né professor então letra C o Francisco não vai responder por ausência de culpabilidade já que é inexigível uma conduta diversa da sua ok então meus amigos fixa bem isso a coação física irresistível volta comigo Davi a coação física irresistível exclui a tipicidade porque exclui a própria conduta lá tá e a coação moral irresistível exclui a culpabilidade já que ela afasta aí a exigibilidade de conduta diversa que é um dos seus elementos perfeito bota lá na questão Davi e a letra D ambos não responderão pelo crime por ausência de culpabilidade não né só quem vai ter ausência de culpabilidade é o Francisco o Antônio a gente já viu que é a ausência então da tipicidade a ausência então de uma conduta penalmente relevante perfeito vamos a mais próxima questão aí ó no que diz respeito aos denominados crimes à distância crimes à distância de acordo com o ordenamento jurídico penal vigente assinale a alternativa correta meus amigos esse crime à distância aí ele vai tocar na disciplina de processo penal sabe por quê? porque eu não quero que você confunda crime à distância com crime plurilocal tá os crimes plurilocais você vai pra regra geral lá do artigo 70 do CPP ok professor qual que é a diferença entre um de crimes à distância e crimes plurilocais volta comigo Davi meus amigos percebam tá basicamente aí os crimes à distância eles envolvem aí mais de uma nação tá mais de um país então percebam aí sabe aqueles exemplos fulano começou a praticar o crime na Argentina depois veio pro Brasil e aí o crime foi consumado lá no Paraguai sabe esses exemplos que envolvem mais de uma nação são os crimes à distância percebam que os crimes plurilocais eles envolvem a mesma nação mas com marcas distintas perfeito? então crimes plurilocais são na mesma nação no mesmo país tá no nosso Brasilzão meu Deus aí perfeito? mas envolve com marcas distintas e a gente vai levar então as regras de competência lá do artigo 70 do CPP tá e os crimes à distância professor olha só volta lá na questão os crimes à distância ó a gente vai responder de acordo com esse método mnemônico aqui ó luta porque quanto ao lugar quanto ao lugar a gente vai levar a teoria da ubiquidade e quanto ao tempo a teoria da atividade perfeito? então lugar ubiquidade tempo atividade quer ver? vamos abrir lá o nosso CP o nosso CP aqui lá no início lugar do crime tempo do crime olha só tempo do crime artigo 4 considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado meus amigos no momento da ação ou da omissão então para o tempo do crime tá tempo TA de luta né lá no tempo do crime eu levo em consideração tá a teoria da atividade tá teoria da atividade professor e o lugar do crime lugar do crime olha só considera-se praticado o crime tá o artigo 6º aí no lugar em que ocorreu a ação ou omissão perfeito no todo ou em parte bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado então qualquer um deles aí perfeito essa é a teoria da ubiquidade não só o lugar da ação ou omissão professor mas também onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado esse artigo 6º aí percebam esse artigo 6º o senhor vai responder a senhora vai responder para os crimes à distância ou seja professor que envolve mais de uma nação cuidado cuidado professor a conduta começou no Rio de Janeiro terminou lá em Minas Gerais cuidado você não vai levar em consideração esse artigo 6º e sim lá o artigo 70 do CPP por quê? porque na verdade aí é um crime plurilocal envolve com marcas distintas mas o mesmo território nacional perfeito? então cuidado para não confundir crimes à distância com crimes plurilocais esse artigo 6º para os crimes à distância e aí a gente leva em consideração a teoria da ubiquidade vou voltar lá na nossa questão olha só quanto aos crimes à distância assinale a alternativa correta e aí meus amigos o direito penal brasileiro consagra a teoria da ação meus amigos teoria da ação é para quê? é para quê? quanto a o tempo ele quer saber de acordo com o quê? hein? crimes à distância sobre o lugar sobre o lugar lugar tá? então o direito penal brasileiro consagra a teoria da ação não meus amigos teoria da ação é para o tempo do crime letra B o direito penal brasileiro consagra a teoria do resultado nops não não né letra C o direito penal brasileiro consagra a teoria da ubiquidade tá? lembra desse método aí que ele vai facilitar a sua vida perfeito? o direito penal brasileiro consagra a teoria da ubiquidade para se valer então do lugar do crime tá? então lembra aí que lugar ubiquidade tempo atividade perfeito? cuidado também para não confundir crimes à distância com crimes plurilocais perfeito? vamos a mais a mais olha só nossa próxima question Bárbara amigos essa questão é muito boa tá? muito boa muita atenção nela aí para não se perder e nem cair em cascas de banana tá? aluno do estudar para o AB não cai em cascas de banana doutrina e fecha a disciplina no dia da prova olha só Bárbara nascida em 23 de janeiro de 99 no dia 15 de janeiro de 2017 meus amigos muito cuidado muito cuidado nessas questões que envolvem datas porque volta comigo Davi essas questões que envolvem datas tá certo? às vezes você pode dizer ah é informação desnecessária professor ah disse lá quando nasceu ah disse a data de aniversário disse o dia do crime cuidado tá? essas informações são extremamente úteis são extremamente importantes e elas que vão fazer você passar na sua AB tá certo? passar no seu exame sabe por quê? porque essas questões vão envolver prescrição essas questões vão envolver o tempo do crime vão envolver retroatividade ou não de lei penal tá certo? então são questões que envolvem muitos outros problemas dentro da nossa disciplina tá certo? então o tempo do crime é muito importante pra gente tá certo? esse tempo do crime vai reverberar na imputabilidade vai reverberar na aplicação da lei penal vai reverberar em aplicação de benesses de alguns institutos tá certo? então veja que são muito importantes então sempre que você perceber lá algumas datas circula tá? faz tudo direitinho faz os cálculos lá a gente vai perceber aqui que no momento da ação é... da conduta da... da nosso exemplo aqui né? da da Bárbara ela ainda não tinha 18 anos completados tá certo? então cuidado com isso aí perfeito? volta lá olha só Bárbara nascida em 23 de janeiro de 99 no dia 15 de janeiro de 2017 então olha cuidado meus amigos no dia 15 de janeiro de 2017 não sou muito bom em matemática não viu Davi? mas a gente viu aqui que ela ainda não tinha 18 anos né? ela faz 18 anos do que? no dia 23 de janeiro então no dia 15 de janeiro de 2017 ou seja aos 17 anos né? quase 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 completando 18 decide sequestrar Felipe ok? por 10 dias para puni-lo pelo fim do relacionamento amoroso tá? olha aí olha aí cuidado aí você tá? tiver com uma doida dessa aí né? Davi então ela decide sequestrar o Felipe aí por causa do fim do relacionamento amoroso no dia 16 de janeiro de 2017 perceba ainda ainda antes de completar 18 anos efetivamente restringe a liberdade do ex namorado trancando-o em uma casa e mantendo consigo a única chave do imóvel essa é boa nove dias após a restrição da liberdade amigos aqui que tá a meada tá? aqui ó nove dias após a restrição da liberdade que dia é esse aqui então? se ela sequestrou no dia 16 então no dia 25 né? dia 25 de janeiro aí dia 25 de janeiro vou até botar aqui dia 25 dia 25 ela já completou ou não completou 18 anos? completou professor ela faz no dia 23 perfeito? então depois de completar 25 anos ou depois de completar 18 anos tá? depois de completar 18 anos e aí nove dias após a restrição da liberdade ou seja no dia 25 após completar 18 anos tá? a polícia toma conhecimento dos fatos e consegue libertar Felipe não tendo assim realizado em razão de circunstâncias alheias a restrição da liberdade por 10 dias pretendida por Bárbara ela queria 10 mas só foram quantos? nove tá? só foram nove ok? considerando que no dia 23 de janeiro de 2017 ou seja o dia do aniversário de quem? da Barbinha né? dia aniversário da Bárbara dia 26 23 de janeiro de 2017 entrou em vigor nova lei mais gravosa alterando a sanção penal prevista para o delito de sequestro simples passando a pena a ser de um a cinco anos de reclusão e não mais um a três tá? antes era um a três e desde 23 de janeiro de 2017 um a cinco o ministério público ofereceu denúncia em face de Bárbara imputando-lhe a prática do crime do artigo 148 do código penal que é o sequestro e cárcere privado ok? na forma da legislação mais recente ou seja aplicando-se em caso de condenação pena de um a cinco anos a gente vai trabalhar nessa questão volta comigo Davi meus amigos percebam é uma questão que envolve vários institutos tá certo? e a gente vai responder ela você vai perceber você vai perceber que ainda que a gente não tenha conhecimento da lei que está sendo cobrada aí na resolução da questão tá? é uma lei aí bem simples bem tranquila tá? talvez se você estuda para uma segunda fase já você já tenha conhecimento dessa lei e precisa ter tá? mas é uma lei bem tranquila que é a lei 9099 que é a lei dos juizados especiais cívios e criminais tá? lei 9099 de 95 tá certo? mas ainda que você não tenha pego essa lei tá? a gente vai responder por eliminação mesmo você vai ver você vai ver veja a Bárbara ela tinha 17 anos de idade tá? quando ela resolveu ela resolveu sequestrar o Felipe perceba até aqui professor tranquilo tá? só porque ela está cogitando aí não é Davi então vai criminalizar a consulta dela tá? criminalizar não a gente pode até do ponto de vista ético né? ter alguma sanção ética pra ela aí tá certo? mas criminalizar a conduta não né? lá no intercrimes lá consumação preparação execução e consumação tá certo? a gente vê que essa cogitação aí ela não vai entrar ok? pra conduta então criminalizada mas ela aos 17 anos de idade ela quis sequestrar o Felipe perfeito? e aí no dia 16 de janeiro ou seja ainda antes de completar os 18 anos ainda com 17 anos ela vai e efetivamente sequestra o Felipe o ex-namorado né? pra punir ela queria sequestrar por 10 dias tá? queria sequestrar por 10 dias mas aí mas aí 9 dias depois desse sequestro ou seja ela só passou 9 dias né? com o camarada aí com o Felipe a polícia vai lá e quebra o cativeiro né? liberta o Felipe veja meus amigos se ela faz aniversário no dia 23 e esse sequestro como a gente viu na questão aí né? ela começou dia 16 e aí 9 dias depois acabou o sequestro ou seja no dia 25 né? no dia 25 de janeiro se ela começou né? ela sequestrou aí o namorado o ex-namorado ela ainda tinha 17 anos professor mas percebam percebam que quando a polícia quebrou o cativeiro quando a polícia libertou esse namorado dela ela já tinha completado 18 anos ela já tinha 18 anos aí tá? ela completou 18 anos no dia 23 no dia 23 de janeiro tá certo? já tinha completado 18 anos e aí só no dia 25 que o rapaz foi libertado por que que isso é importante meus amigos? por que o crime de sequestro? é um crime permanente por que que é um crime permanente professor? a sua consumação ela se protrai no tempo ela se protrai no tempo então veja nesses 9 dias a cada segundo esse crime estava sendo consumado perfeito? é um crime permanente então a cada segundo esse crime estava sendo consumado ok? então veja professor ela vai responder ou não vai responder pelo sequestro? e aí? sim ou não? claro que vai embora embora a conduta ela tenha se iniciado né? por um agente inimputável ela não tinha culpabilidade ainda tá? essa conduta ela continuou né? protraindo no tempo a consumação ela foi se seguindo e aí ela completou 18 anos aí ninguém ó já é o visto tá? completou 18 anos aí ela recebe a chancela lá de inimputável e aí a partir daquele momento ela pode ser sim criminalizada tá certo? pode ser sim a conduta vai ser criminalizada perfeito? então veja veja professor o que que aconteceu? ela praticou a conduta tá certo? penalmente relevante? sim a partir de que momento? a partir de que momento? a partir do dia 20 23 né? dia 23 ela recebeu a chancela lá da punibilidade né? chancela da punibilidade aí da imputabilidade perfeito? então por que professor? porque o crime era permanente ok? qual é o outro ponto que vai entrar na questão aí também? meus amigos houve aí um recrudescimento da pena não foi? a questão falou que no dia 23 de janeiro tá certo? aquele ano 2017 ou seja justamente no dia do aniversário da Bárbara tá certo? que ela completou 18 anos entrou em vigor uma lei que aumentou a pena do crime de sequestro era antes de 1 a 3 e passou a ser de 1 a 5 pergunta-se professor eu vou aplicar essa lei nova mais grave aí ainda que mais grave vou por que que eu vou aplicar? por que que essa resposta foi positiva meus amigos? justamente pelo mesmo critério da imputabilidade da Bárbara sabe por quê? porque o crime é permanente ou seja professor vai se protrair no tempo a sua consumação se protrai no tempo perfeito meus amigos então a Bárbara ela se lasse se lasse né Davi se lasse tá certo? ela vai responder sim perfeito? a partir daí a gente vai ler as nossas questões aqui tá certo? as nossas assertivas você vai perceber que você vai matar elas sem precisar saber né desse instituto que é trazido pela questão que é o suspensão condicional do processo que tá lá no artigo 89 da lei 9099 a gente vai abrir vai perceber ele aqui tá certo? mas vamos ver ele aqui joga na tela Davi e aí diante da situação hipotética narrada é correto afirmar que o advogado de Bárbara de acordo com a jurisprudência do STF deverá pleitear pelo quê? e aí de baixo pra cima o reconhecimento do crime em sua modalidade tentada tentada não né professor pelo amor de Deus ela conseguiu ou não consumar? claro mas professor ela queria 10 dias e só foi apenas 9 e aí? dane-se né dane-se foi consumado o crime lá do artigo 148 não é sequestrar por 10 dias ou mais né mas restringir então a liberdade não tem esses dias aí perfeito? não tem esses dias aí então não há que se falar em tentativa porque ela não conseguiu os 10 ela conseguiu 9 e aí dane-se o crime não é de restrição da liberdade por 10 perfeito? então reconhecimento do crime não é de uma modalidade tentada? não não ok? letra C o reconhecimento da inimputabilidade da acusada em razão da idade inimputabilidade em razão da idade? não professor por que não? porque até que quando começou a conduta ela era inimputável mas como o crime é permanente ela continuou praticando aí mesmo depois de atingida a maior idade então não há que se falar em inimputabilidade perfeito? por que professor? quando cessou quando parou a conduta tá certo? quando a polícia foi lá e quebrou o cativeiro ela já tinha 18 anos e aí neném lascou-se tá? letra B a aplicação da lei anterior mais benéfica ou seja a aplicação da pena entre o patamar de 1 a 3 anos de reclusão não por que não professor? porque embora a lei nova ela seja maléfica tá? ela seja pior ela vai ser aplicada por quê? porque o crime se protrai no no tempo o crime permanente se protrai no tempo perfeito? então como ele estava sendo consumado a todo momento houve consumação dele já com a lei nova perfeito? antes ele estava sendo consumado com a lei antiga mas a partir da lei nova ele passou a receber a chancela dessa lei nova ainda que mais maléfica tá certo? vai sim atingir esse crime permanente perfeito? então o crime aqui vai ser o de 1 a 5 e não o de 1 a 3 ok? e a letra A a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo o professor que diabo é isso? é suspender realmente o processo tá? suspender o processo aqui está previsto no artigo 89 da lei 90 99 de 95 a lei dos dos juizados vamos ver o que diz essa lei vamos lá vou colocar essa lei aqui pra gente lá no artigo 89 olha só nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano abrangidas ou não por esta lei tá certo? ou seja ou seja no caso lá do sequestro não é abrangido por esta lei né ou seja um crime tá fora dessa lei e vai entrar aqui o ministério público ao oferecer a denúncia poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena ok? então bota comigo aqui Davi perceberam meus amigos então ainda que a gente não tivesse o conhecimento desse artigo 89 da lei 99 que traz o instituto da suspensão condicional do processo chamado sursis processual não confunda com sursis penal lá do 77 do CP tá mas o sursis processual ele vai dizer aí que esses crimes que tem a pena mínima igual ou inferior a um ano o ministério público ele pode oferecer a suspensão condicional do processo de 2 a 4 anos perfeito? então a Bárbara aí ela possuía esse direito aí então o advogado poderia pleitear isso sem problema algum perfeito? então tecidas essas considerações vamos à nossa próxima aí meus amigos Miguel com 27 anos de idade pratica conjunção carnal com Maria jovem saudável com 16 anos de idade na residência desta ok? então o Miguel aí 27 anos de idade a namoradinha dele aí a Maria ele praticou conjunção carnal meus amigos é um termo científico tá da medicina legal mas é importante que vocês tenham em mente aí tá conjunção carnal é somente de homem e mulher tá não existe conjunção carnal entre sujeitos do sexo masculino perfeito? por quê? porque a conjunção carnal é a efetiva penetração do pênis na vagina perfeito? pênis e vagina é conjunção carnal tá qualquer outro ato é qualquer outro ato libidinoso tá certo? qualquer outro ato libidinoso mas a conjunção carnal somente pênis e vagina ok? então o termo médico aí né da medicina legal então ele praticou a conjunção carnal com a Maria e aí uma jovem saudável com 16 anos de idade na residência desta que consente com o ato tá uma relação aí consentida sem problema sem problema tá na mesma data e também na mesma residência a irmã de Maria de nome Marta com 18 anos permite que seu namorado Alexandre olha só ela permite que o namorado Alexandre quebre todos os porta-retratos que estão com as fotos do seu ex-namorado tá ela permite olha Alexandre pode quebrar aí porque eu não gosto mais daquele corno né Davi beleza? então vê o Ministério Público ofereceu denúncia eito mero palpiteiro né que os amigos MPs não escutem né MP MP mero palpiteiro o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Miguel olha o Miguel aqui tá porque pelo crime de estupro será Marta após o fim da relação ofereceu queixa pela prática de dano por Alexandre os réus contrataram o mesmo advogado você tá doutor você viu doutora que deverá alegar que não foram praticados crimes pois em relação às condutas de Miguel e Alexandre respectivamente estamos diante de que meus amigos volta comigo Davi o Miguel é o camarada lá da conjunção carnal com a Maria tá certo professor ele tinha 27 anos de idade e ele teve construção carnal com alguém menor de idade e aí professor meus amigos se essa pessoa é tem 14 ou mais tá mais de 14 anos de idade o que que acontece ou seja penalmente de 14 pra cima tá certo 14 pra cima já que o estupro de vulnerável lá do 217A a gente vai ver isso aí tá 217A é o menor de 14 veja aí já professor tem 14 pra cima tá ainda que do ponto de vista ético ainda que do ponto de vista da moral tá certo a gente ache né enxergue com uma certa algeriza alguém né de 27 anos com outra de 16 de 15 por exemplo se essa relação sexual se essa conjunção carnal é consentida não há se falar em estupro tá não há se falar em estupro professor e o estupro de vulnerável cuidado o estupro de vulnerável tá em que é presumível a violência sexual tá certo em que é presumida essa violência sexual é pro menor de 14 anos tá certo pro menor de 14 anos então veja cuidado professor fulano tem 19 anos de idade tem 18 anos de idade e tem uma namoradinha de 13 tá certo uma namoradinha de 13 percebo a relação sexual tá certo nesse caso aí a professor a menina de 13 consentiu ah ela queria ela deixou não importa tá certo não importa por quê porque essa fragilidade essa violência sexual aí ela é presumida pro menor de 14 anos tá certo ela é presumida pro menor de 14 anos então a conjunção carnal pro menor de 14 anos tá certo vai ser sempre presumida o estupro do vulnerável tá certo agora professor ela tinha 16 como no caso do exemplo ela tinha 15 ela tinha 14 tá certo tinha 14 cuidado que 217A a estupro do vulnerável é pro menor de 14 tá o estupro do vulnerável pro menor de 14 então ela tinha 14 pra cima se essa relação foi consentida embora do ponto de vista ético moral causa e eugeriza você a mim tá certo do ponto de vista penal não há que se falar numa conduta penalmente irrelevante por quê professor porque não vai haver estupro por quê simplesmente a conduta não é relevante professor é uma omissão consciente voluntária tá certo dirigida a um fim aí mas o que existe consentimento dela aí não há tipicidade por que não há tipicidade professor no caso do Miguel aí vê a tipicidade da conduta se a gente jogar lá no 213 abre aí Davi olha só o 213 olha só crime de estupro por que que eu não vou abrir o 217A porque não é estupro de vulnerável professor a menina tinha 16 e não 14 ou menos tá estupro de vulnerável olha só cadê o 217A aqui estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos tá vendo aqui a violência ela é presumida perfeito mas no caso do nosso exemplo da questão a gente vai precisar analisar o 213 professor por que que não teve estupro lá porque o estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça tá a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso meus amigos houve violência lá houve ameaça não o que houve foi uma conjunção carnal consentida então se não há que se falar em violência ou grave ameaça nessa conjunção carnal aí eu não vou falar em estupro então formalmente formalmente imaterialmente tá certo essa conduta do Miguel lá é atípica tá por que que é atípica professor porque não há uma subsunção dessa sua conduta a um tipo penal específico beleza não há uma subsunção da sua conduta a um tipo penal específico professor então quer dizer que não houve estupro claro que não tá claro que não foi uma relação sexual entre duas pessoas tranquilamente aí perfeito vou botar lá na nossa questão olha só no caso no caso da Marta a irmã da Maria tá certo por que professor que não houve o crime de dano aqui por que ela depois do patrimônio ela consentiu que o namorado dela quebrasse o Alexandre quebrasse os porta-retratos tá certo ela quebrasse os porta-retratos então perceba bota comigo Davi olha a diferença tá no caso do Miguel a conduta dele não está subsumida a um tipo penal por que professor não existe o crime do Miguel tá certo professor ter relação sexual com alguém é crime não se for consentida não é tá se for consentida não é professor mas se for menor de idade cuidado se for menor de 14 sim é crime ainda que consentido tá ainda que consentido mas a menina tinha 16 ter relação sexual com ela não é crime tá não há que se falar em crime perfeito então a conduta do Miguel não está subsumida a um tipo penal perfeito então não há especificidade então nessa conduta dele aí agora veja no caso do Alexandre professor quebrar as coisas de alguém tá danificar as coisas de alguém é crime é crime tá tá lá no nosso código penal o crime de dano tá o crime de dano professor é crime quebrar as coisas de alguém é crime tá certo mas veja se esse alguém pediu pra que aquelas coisas consentiu que aquelas coisas fossem destruídas o que eu tenho aí meus amigos lá no início da nossa aula o consentimento do ofendido porque ela tinha capacidade de consentir tinha tinha 18 anos tá tinha 18 anos tinha capacidade de consentir beleza e o que mais professor esses bens eram disponíveis tá era o suporte retrato velho lá do corno antigo né então ela consentiu beleza não há que se falar em crime por exclusão da ilicitude percebo tá que o consentimento do ofendido é causa supra legal de exclusão da ilicitude olha a diferença vê como aquele primeiro slide da gente foi importante porque professor pro Miguel falta pra ele atificidade porque ter relação sexual com alguém de maneira consentida não é crime tá não é crime perfeito não é crime porque essa conduta não está subsumida a um tipo penal mas no caso do Alexandre essa conduta dele aí está tipificada é o crime de dano tá lá no código penal mas essa conduta dele está abarcada tá por uma exclusão excludente de ilicitude que excludente é essa professor é supra legal que é o consentimento do ofendido perfeito vamos voltar pra nossa questão vamos matar ela e aí em relação às condutas de Miguel e Alexandre cuidado nesse negócio de respectivamente tá o Miguel é o cara que faltou tipicidade é o cara do da relação sexual né da conjunção carnal e o Alexandre o cara do porta retrato e aí pro Miguel causa supra legal excludente da ilicitude claro que que não pessoal tá pro Miguel excludente da tipicidade cuidado pro Miguel causa excludente da tipicidade e aí em ambos os casos ou seja pro Alexandre também claro que não tá claro que não porque pro Miguel tudo bem é excludente da tipicidade mas pra o Alexandre é excludente que a gente viu da ilicitude beleza letra C causa excludente da tipicidade tá pro Miguel e causa supra legal excludente de ilicitude pra o Alexandre perfeito então a nossa letra C ok letra D causa supra legal excludente de ilicitude em ambos os casos não porque excluir esse tudo é apenas no caso do Alexandre perfeito então entendido aí percebam aí que esse primeiro slide da gente foi extremamente importante pra que a gente matasse então essa questão ok vamos lá volta comigo Davi meus amigos eu tinha separado pra vocês aqui tá um material bem curtinho aqui sobre o erro tá sobre os erros essenciais tá erro de tipo erro de tipo incriminador erro de tipo permissivo tá erro de proibição esse material vai ficar lá colacionado já está lá no blog tá de vocês aí e tem duas questões pra que a gente brinque aí em relação ao que a gente iria discutir então sobre essa teoria do erro pelo andar da carruagem tá certo vou deixar essa teoria do erro aí pra outra oportunidade é até bom é até bom tá certo porque aí a gente vai trazer muito mais questões eu tinha separado só duas questões em relação a teoria do erro era só pra você não ter esse gostinho também né de estudar a teoria do erro aqui com a gente mas já vou marcar com o professor Villa aí tá certo nosso chefinho nosso diretor pra que a gente marque outra oportunidade aí pra gente analisar então a teoria do erro até bom que a gente traz até muito mais questões temos recados aí Davi vamos lá vou abrir aqui pra gente mandar os abraços de lei né Davi vamos ver aí meus amigos muito obrigado aí pela companhia de vocês tá tudo tranques tudo beleza a Terezinha Caixeta a Sabrina Souza a Cristiane Lins a Irani o Jorge Portela o Luciano Reis um abraço a todos vocês aí tá a Emily Nayane a Alane Beatriz também são as estagiárias lá da vice-presidência do Tribunal de Justiça aqui do estado de Alagoas tá certo um abraço pra vocês aí né a Lorena Lucas também nossa estagiária também lá da vice-presidência então um abraço pra vocês o Tiago Antunes professor beleza professor um abração o Maurício Antônio a Diva Barbosa também a Daniela Paloma Nogueira beleza muita gente aqui o Brasilzão com a gente né Tainá Favreto então muito obrigado pra vocês aí de todo o Brasil tá região norte do país região sul região sudeste a galera de Floripa tava aqui também né pessoal de Goiás pessoal de Santarém lá no Pará a galera aqui do Nordeste também Recife João Pessoa todo mundo por aqui Salvador também e os interiores da Bahia né Grande Bahia aí Minas Gerais vigente aqui também do Rio de Janeiro São Paulo Cabreúva né São Paulo então um abraço pra vocês aí meus amigos fiquem com Deus até a próxima o nosso chat vai ficar aqui se vocês tiveram alguma dúvida procura a gente procura as redes sociais lá tá certo deixa algum comentário aí no nosso chat e eu vou procurar responder os comentários de vocês aí também tá certo um abraço fiquem com Deus muita tranquilidade nesse momento muita tranquilidade nessa hora dos estudos aí e contem conosco pra sua aprovação valeu O Estudar para a UAB surgiu com a crescente necessidade de ter algo novo no mundo do ensino para o exame de ordem por qual razão? Nós vimos que os índices de reprovação da UAB eles são crescentes então nós chegamos aí a índices de 85% de reprovação então o que é que há de errado? Qual é a grande dificuldade que o aluno hoje que o estudante da UAB ele encontra pra não conseguir a aprovação a partir do momento em que criamos o Estudar para a UAB a nossa missão era que o aluno do primeiro dia que ele decidisse estudar até o último dia que é o dia da prova ele encontrasse nessa plataforma tudo o que ele precisa tá? desde a criação do seu calendário de estudo ou seja ele saber o que vai estudar como vai estudar quanto tempo vai estudar por onde vai estudar ele poder resolver questões pra sentir se ele tá evoluindo ou não se ele precisa melhorar em alguma matéria em algum assunto ele ter um suporte da nossa equipe de professores pra que ele tire todas as dúvidas que ele venha encontrar na sua trajetória então essa foi a situação que motivou a gente criar algo onde o aluno não tivesse apenas videoaulas porque ele muitas vezes pode ter as videoaulas mas ele não sabe como estudar quanto tempo estudar se precisa estudar algo além daquelas videoaulas como ele vai treinar aquilo que ele tá aprendendo qual o nível de dificuldade das questões que ele deve procurar que ele deve pesquisar então como a gente disse não é apenas um cursinho uma plataforma completa onde ele vai encontrar todas as ferramentas necessárias pra superar as dificuldades que eventualmente ele venha ter nesse caminho